Olá amigos do Clique Camacuã, hoje é dia 28 de outubro, dia de exercer a cidadania, segundo turno das eleições de 2018. Acabei de sair agora da escola Doutor Carvalho Bastos, que é o colégio eleitoral onde eu voto, tá certo? Aqui tá tudo tranquilo, não houveram problemas nas urnas, não houveram atrasos, o movimento tá bem tranquilo, média de duas pessoas por sessão aí na votação. Então é isso aí, hoje a gente vai saber então quem será o novo presidente do nosso país e a definição do governo do estado do Rio Grande do Sul também. Então lembrando, vote consciente, exerça a sua cidadania.